Não perca! É a cobrança rápida ali na posição do pivô. Woody atrasou tudo pro Ender. O passe foi mais atrás. E aí a cobertura funcionando, o Ângelo participando. Receber e a bola saiu, lateral pra equipe do Minas, lateral já cobrado, o Edu devolvendo. Tem o Ender se movimentando pelo meio, perdeu. E aí a bola muito estourada. Com a apresentação do Luiz Roberto, tudo sobre a Eurocopa 2004. Não perca! Vem o Edu. Toque no meio, toque curto. Lemilton pegou. Mais um passe. Do Leitão, no time da Ux. Apertando ali a saída de bola, o Léo Bonfim. Woody. Aí está, ó. www.globo.com.br